O canal E veio conferir o segundo seminário Africanidades com o tema Pertencimento e Identidade nas Relações Escolares. Qual que é o objetivo do seminário? Então, a gente quer discutir como que nas ações pedagógicas a gente pode implementar situações, ações para que o sujeito se reconheça como próprio sujeito, como senhor, como ser integral, com todas as suas dimensões. E como você vê hoje essa questão da Africanidade, da lei nas escolas? Então, aqui em Ceilândia a gente faz um trabalho bem efetivo nas escolas. A gente já tem 68 escolas, em média, que fazem o trabalho de maneira transversal, nas diversas disciplinas. E nós temos ainda algumas que permanecem nas datas comemorativas. E a gente está na expansão desse trabalho. A gente trabalha de forma como esse seminário, por exemplo, para que as pessoas venham, discutam e percebam a importância desse trabalho nas escolas, em todas as disciplinas, em todas as áreas do conhecimento. A ideia de identidade, ela também chama para a discussão das relações raciais, daí, a pertinência desse tema. Então, falar dele, acho que, em linhas gerais, significa existir. Existir como um ser humano que precisa ser respeitado, que precisa ter a sua integridade preservada, que precisa ser promovido quando necessário, sobretudo porque se trata de relações humanas. O que seria importante para os professores saberem, para tratar, lidar com esse tema? Bem, primeiro, formação mesmo, literatura. Porque eu acho que um professor, antes de tudo, um pesquisador, teve os bancos da faculdade, teve formação sobre lidar pedagogicamente com os seres humanos. Então, a partir daí, ele precisa perceber que entre os seres humanos existem diferenças. E, sendo assim, ele precisa entender, no mínimo, que essas diferenças precisam ser respeitadas. É, ele deve estar nesses cursos de formações, como está acontecendo aqui, por exemplo, para fazer uso cotidiano dessas temáticas e não uso momentâneos. Porque há uma cultura de professores de trabalhar a temática racial negra ou outras temáticas indígenas, de questões de combate à homofobia, só em momentos de datas comemorativas. Então, se o professor tem uma formação, ele sabe que é um trabalho importante no cotidiano. Desde o primeiro dia de aula, trabalhar essa diversidade que há presente na escola e mostrar que, sim, o Brasil é um país racista e que cabe aos estudantes, como pensadores, fazer essa transformação dos professores. A escola tem que fazer parte da discussão para formar o sujeito. Porque só com a educação a gente consegue transformar e fazer com que todos se façam pertencentes, se sintam parte do processo educativo. Nós temos um núcleo de diversidade lá na regional de ensino. E aí nós temos um telefone que as pessoas podem ligar, que é o 39016646. E aí nós temos coordenadores intermediários e temos também o núcleo da própria Secretaria de Educação. A gente sempre faz uma parceria e a gente sempre consegue ações conjuntas para a gente chegar na escola, nos estudantes. Música 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 Música